Preocupado com o bem-estar de estudantes, uma instituição particular do governo do Vadasso promoveu um treinamento de prevenção contra ataques e massacres a escolas. A simulação foi aplicada por uma empresa. Vamos dar uma olhada na reportagem aqui, pode balançar. O treinamento foi realizado no auditório da instituição com a participação dos colaboradores das três unidades da rede. O curso, alerta medidas e contramedidas ao agressor ativo, foi desenvolvido pela instituição. Segundo o diretor escolar, a capacitação promoveu ações preventivas para que ataques não aconteçam. Esse treinamento foi feito para as três unidades da nossa região, Ipatinga, Teoflotone e Valadares. E o propósito desse treinamento é justamente alertar os colaboradores da escola em possíveis situações. situações que nós não esperamos nunca passar, mas a ideia é que eles fiquem atentos aos sinais que são dados sempre antes de todos os ataques e todos possam estar preparados e prevenir caso isso ocorra. Como rede, nós somos talvez uma das únicas que tem feito esse treinamento e a ideia é que todas as unidades passem por ele, para que nós possamos realmente estar preparados para situações como essas que nós não esperamos, mas caso ocorra, nós temos um preparo prévio para poder passar por elas. Entre as ações, informações sobre o que fazer se isso acontecer, técnica de fuga e defesa contra o atirador e os cuidados a serem tomados. Todo o treinamento foi aplicado por uma empresa especializada nesse tipo de ação. Como instituição, nós temos um departamento que cuida disso e eles contrataram sim uma empresa que fizeram esse treinamento de um dia todo conosco, de situações, possíveis situações reais de ataques às escolas. O Adiel é aluno do sétimo ano. No dia da simulação, ele estava na escola e acompanhou todo o treinamento. O estudante conta que durante a ação, tomou uma iniciativa e ganhou até um presentinho. Eu achei bem legal, porque no começo minha mãe disse que ia me levar para um lugar, não sabia onde era. Aí quando eu cheguei lá, eu percebi que era um treinamento para prevenir a escola contra atentados ou massacres. No princípio, eu estava correndo para me esconder, só que tinha uma pessoa na minha frente que estava muito devagar. Aí, na simulação, eu poderia tomar um tiro. Aí, a única coisa que eu pensei foi pular no atirador. Aí, como ele estava de costas para mim, eu fui lá, corri, como se estivesse dando um abraço nele. Só que na hora que eu pulei, eu dei um mato-leão nele, que ele caiu em cima do banco. Aí, o professor Marlon foi lá e pegou a arma dele. De acordo com um levantamento realizado por uma instituição, nos últimos 20 anos, 12 ataques foram registrados no Brasil. Em todos os casos, os assassinos foram ex-alunos ou alunos das instituições. Porém, o episódio que ficou mais conhecido é o massacre de Realengo, que ocorreu em 2011, em uma escola na zona oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, 12 pessoas foram assassinadas por um ex-aluno. Em agosto do ano passado, em Governador Valadares, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um estudante de 14 anos, no bairro Santa Rita. A investigação ocorreu para saber se o jovem fazia parte de um grupo que planejava ataques e massacres em escolas de todo o país e ainda anunciavam a ação em uma instituição da cidade. Na época, essa informação foi confirmada pelo setor de inteligência norte-americana, que investiga a associação do rapaz com pessoas de outros estados para planejar ataques terroristas. Na ocasião, a polícia apreendeu um caderno de anotações do suposto plano, inclusive com o nome que ele usava nas conversas com o grupo na internet. O trabalho de prevenção tem o seu lugar, né? A gente espera que esses absurdos não aconteçam perto da gente, mas é tanta notícia que chega. É, melhor se cuidar o quanto antes. Parabéns a todos aí pela iniciativa, né? Isso é muito bom.